Olá Sr. Telespectador, bem-vindo à grande final do torneio TORNVERSE 2021 8 personagens criadas por KAPAPRE que eu fiz aqui no Soul Calibur 6 2 grupos vencedor do grupo A Zion venceu nas minhas finais por 4 a 3 Liot estava a perder por 3 a 0 uma das melhores reviravoltas aqui da história das competições da campeonice e Zion está na grande final Aizen vencedor do grupo B 3 vitórias no grupo derrotou por 4 a 1 se não me engano Destructor está na grande final portanto de um lado temos Zion com 3 vitórias e 1 derrota até agora no grupo ficou com 2 vitórias e 1 derrota apesar de ter passado em primeiro e uma reviravolta espetacular nas minhas finais e temos Aizen que está implacável só com vitórias 4 vitórias e 0 derrotas e vamos ver quem é o primeiro grande campeão do TORNVERSE aqui no Bacalhauce Pio na descrição estão os links para os jogos do Capa Preta e descrições destas duas personagens e também a tabela classificativa aqui no topo do Monte Junto onde todas as grandes finais oficiais da Caponice se disputam é uma arena bem iluminada e ele até alguma relva com as ovelhas não comeram toda e já está um 0 para Aizen levou 10 segundos o Zion nem teve tempo de reagir de um lado temos uma rocha uma parede é uma parede falsa aqui do Osterovic e é o 2-0 2-0 para Aizen e do outro lado temos aliás temos 3 lados com ring out e cá está é o 3-0 o Zion já está com medo isto não dá hipótese Aizen no massacre o Zion afasta-se com medo e cai lá para baixo mas cuidado que o Zion já sabemos que é um homem das recuperações pode ter começado aqui não é um empate 4-1 oh não oh não 4-1 isto está muito mal para Zion não sei não ele tem que simplesmente vencer 4-2 Zion a reduzir O Aizen basicamente caiu com um impulso ao levantar-se aquela corredinha ali era um assortir efeito o Zion não sei se eles ficarem todos andarem à volta um do outro cada um tem um golpe especial seria bom Zion usar aqui Zion tinha ali uma boa oportunidade porque a Zion estava perto a ver-me mas faz o 4-3 atenção é a recuperação estamos a ver aqui um pouco do melhor dos dois estamos a ver aqui um pouco do melhor dos dois que é Aizen a ser implacável e Zion a recuperar espetacular quem será o grande campeão este este torneio foi pequenito mas foi muito interessante cenário muito fixe do capa preto e grandes momentos e caem os dois e é o 4-4 oh meu deus Zion a empatar a grande final e agora o que é que vai acontecer isto geralmente acontece de uma estupidez qualquer quando é assim tão épico como a gothikeris contra a zakarin o king of campeonismo para calhar contra o universo estava a 4-4 e a gothikeris perdeu com o moonwalk direto para fora do rum mas não até agora está a recombate ambos estão a tirar energia o outro ambos têm 2 golpes especiais e é Zion que vence Zion é o campeão do Thorneverse man o Aizen começou em grande com 3 a 0 depois caíram os dois ficou 4 a 1 a partir daí só deu Zion 4 a 2 4 a 3 4 a 4 e agora o 5 a 4 Zion o pirata infernal é o grande campeão do torneio Thorneverse 2021 ele vai ter pela frente vários desafios vai enfrentar o campeão do Constaverse Don Slade foi um torneio que eu fiz no início do ano ninguém se lembra, ninguém viu, não interessa mas eram personagens originais minhas assim mais para o sério não tão brincadeira extrema como o Bacalhau Spirit vai enfrentar o seu criador Capa Preta vai participar no torneio de personagens convidadas do Bacalhau Spirit que é o próximo brevemente Guest List tornei Guest List e vai estar no Mundial do Bacalhau 2021 sim senhores, porque merece e é sim senhor tele é espectador um espetacular combate com uma espetacular vitória de uma espetacular personagem cara Assasman Zion é o campeão do Thorneverse em 2021 obrigado por ter visto mais um combate até ao próximo Bacalhau is now